Toda criança tem direito ao nome. Toda criança tem direito à igualdade. Toda criança tem direito à nacionalidade. Toda criança tem direito à liberdade de expressão. Toda criança tem direito à educação. Toda criança tem direito à brinca. Toda criança tem direito à justiça. Toda criança tem direito ao desenvolvimento físico e indiretado. Toda criança tem direito à proteção. Toda criança tem direito à saúde. Toda criança tem direito à ser hospitada. Toda criança tem direito de igualdade e de oportunidade. Toda criança tem direito a igualdade e a igualdade. Toda criança tem direito a inclusão social. Ele é o nosso direito!